Diário do Prezi.com Cara, esse é mais ou menos o centro de Cartagena, eu caminhei muito até agora, o negócio é bater perna mesmo, cara, conhecer o regionalismo, viver, o meu hotel tá mais ou menos lá pro Boca Grande, lá pra frente lá, ó, peguei um canto desses carrinhos aqui, cara, coisa mais louca, esses carrinhos amarelos, é tipo um ônibus, você pega ele, paga dois mil pesos, uns três reais, e anda pela cidade até onde o cara te deixar, onde você quiser ir aí, né, e eles, o cara parece um mototáxi, bicho, anda subindo calçada, é uma loucura, vai uma velocidade, porque se o carro estiver cheio igual o meu, ele, ele quer desovar, né, quer desovar o povo e correr logo pra deixar o, pra pegar mais passageiro e ganhar o dele, então, é, atrás de mim está a famosa Cidade Murada, que é pra onde eu estou indo agora, vamos adentrar lá, e vamos começar o turismo, tá muito show, cara, olha de venda que eu estou, cara, eu consegui, mano, eu não vou mostrar Cartagena e o mar não, primeiro que está chovendo lá fora, infelizmente, cara, cheguei ontem aqui a 44 graus, ia pegar uma praia agora cedo, mas não dá, está chovendo, mas aí, o que acontece, aqui tem o Juan Valdez, meu amigo, sim, cara, que louco, o cheiro aqui dentro, gente, é muito louco, um cheiro muito diferente de tudo que você já viu, é um cheiro de café, mas não é aquele cheiro de café brasileiro, sabe, e olha o que eu pedi aqui, pedi um autêntico Juan Valdez, que é um Sierra Nevada, é o mais fuerte deles, e, cara, o café deles aqui é bem generoso, mano, e pedi um Brownie, que é o meu café da manhã de hoje, e eu vou provar esse Juan Valdez aqui, ó, vamos ver se é bom, cara, dá vontade de comprar tudo, mas como, né, cara, primeiro que não tem espaço para levar na moto, ai, segundo que é a grana, né, olha os tipos de café, ó, tem o Sierra Nevada, que eu estou tomando, o Vale del Coco, tem o Santander, cada um de um sabor diferente, sabe, mas o cheiro aqui dentro é muito louco, cara, é um show de arquitetura, essa cidade amuralhada, ou cidade murada, que foi construída para proteger os habitantes local aqui, é um bairro, na verdade, são vários bairros dentro dessa cidade amurada, que é enorme, já caminhei bastante aqui em torno dela, e agora estou fazendo as ruas interiores, e aqui dentro tem vários e vários hotéis, bares e restaurantes muito top, muito de alta categoria, é proibido andar de moto, de carro aqui, esses que vocês estão vendo aí, eles têm autorização para caminhar aqui, eles têm autorização para andar aqui dentro, né, então, ontem nós entrei, eu já sabia disso, mesmo assim entrei, não ia perder a oportunidade, e, mas aí o guarda me chamou atenção, mandou sair, não podia e tal, tá bom, valeu, valeu, fazemos a cena. Tchau. 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 Tchau, tchau 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 Eu não comi nada hoje, eu não sei aquele cafezinho de manhã, tá? Só o cafezinho de manhã hoje eu tô sem nada Bati perna aqui hoje até doer as pernas Tanto que eu já andei aqui hoje Tô numa fome do caralho, mano Mas tem que economizar, né? Aí você passa nesse lugar, vê tanta coisa gostosa E não pode comer, tchê? Pá Cara, aqui ó, é tudo a cidade morada É louco, cara Até esse gato tem mais dinheiro do que eu, galera, ó Esse gato deve ter uns... Tá gastando uns mil reais aqui hoje, ó E ele tem que ganhar massagem ainda Olha que show Aquela cúpula lá na frente, cara, daquela igreja, ó Tchau, tchau Se a Gão deve ter um dia no dia, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Os olhos focacin' on me Luke won coffee for the road My con was cold till 59 It seems Now I'm alone We'll be home again Hold on We'll be home again Hold on We'll be home again Hold on We'll be home again We'll be home again Hold on We'll be home again Hold on We'll be home again Hold on We'll be home again A CIDADE NO BRASIL